A banda surgiu no primeiro ensaio oficial, ele foi no começo de fevereiro. Da vazão a outra linha de composição que eu tenho, além do trabalho que eu tenho com o Flávio Bertola. E sendo assim, eu comecei a procurar por pessoas que topassem os sons, pelo menos a princípio. A formação da banda sou eu, Lucas Nascimento, guitarra, eu, Pablo, na bateria, além de Fernando Prats, na outra guitarra, Humberto Teixeira no baixo e Deise, Pacheco no local. E nossas influências são muitas, mas principalmente os sons dos anos 80 e 90. Então, eu gostaria de chamar vocês para conferir o som da banda na nossa página no Facebook. Estaremos junto com o Noba e com o Islama no dia 9 do 11, numa sexta-feira, lá no Matriz, tocando no evento Decadance Abed Elegance. Além disso, eu terá discotecagens também. E a vida de conversa é muito delicada. Vamos embora? Degadance Abed Elegance 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 Não tá acostumado com essa porra, velho.